Olha, parentes e amigos de um rapaz acusam o segurança de uma das mais movimentadas casas de show da zona norte do Rio de agressão. O jovem está internado com várias fraturas no rosto e também uma lesão no cérebro. Roda a reportagem, por favor. As fotos comprovam a agressividade a qual o jovem Ítalo de Oliveira de apenas 20 anos foi submetido. O jovem foi atingido com vários socos e pontapés somente na região facial. Toda confusão aconteceu aqui nesta casa de shows que fica na Vila da Penha, na zona norte do Rio. Ítalo estava acompanhado por pelo menos 10 amigos. Eles contaram que o jovem foi agredido só pelos seguranças da casa. E o que eles não entendem até agora é o motivo para tanta agressão. Um dos amigos que estava na boate acredita que os seguranças tenham confundido Ítalo com outra pessoa. Eles vieram do nada, sem motivo algum. Não chegaram nem para conversar nem nada. E começou aquela confusão todinha, destacaram ele e levaram. Isso sem motivo algum, sem motivo algum. Deve ter sido confundido alguma coisa. O registro da agressão foi feito na delegacia de Vicente de Carvalho como lesão corporal. O irmão da vítima acredita que toda essa violência seja devido à falta de treinamento dos próprios seguranças. A gente que lida com o público, em geral alcoolizado ou não, drogado ou não, tem que ter um preparo emocional muito forte. Para não se deixar envolver nessas situações, entendeu? Eles tinham que ter uma seleção voltada mais para o psicológico. Hoje a seleção desse pessoal é voltada justamente à agressividade. O pai de Ítalo conta que recebeu a notícia às quatro da manhã e que o filho vai precisar passar por três cirurgias. Ele teve fraturas em todo o rosto e também uma lesão no cérebro. O que eles praticaram foi verdadeira selvageria, com requinte de perversidade mesmo. Estou muito abalada, muito triste, sabe? Eu não tenho nem palavra para dizer como eu estou. Porque o que aconteceu com ele não tem justificativa. Olha, a nossa produção procurou a casa de shows, mas até agora não obteve resposta sobre a denúncia. E o rapaz que não quis mostrar o rosto, lógico, porque está com muito medo, falou tudo. Ele falou tudo.